Que tal iluminar a lua com o nosso amor? Que tal te eternizar no porto sol de Salvador? Eu e você, tem tudo a ver, numa só direção Que tal nos dois velhinhos mil histórias pra contar? Até sem dizer nada a gente sabe conversar Tudo certo, céu aberto, canto a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho Nas dois, melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar Jura, juradinho